Fala, galera! Bem-vinda ao nosso canal. Bom dia, barra, boa tarde a todos. Se inscreva no canal, deixe seu like, deixe sua participação. Quanto mais estilos a gente tiver, mais a gente vai receber. Vamos falar sobre Edson Cavani, né? Cara, o Cavani tem uma carreira muito legal, muito importante, muito significativa para o futebol brasileiro. Acho que bem legal a carreira dele, a gente tem que falar muito bem disso. Mandou várias provocações para o futebol brasileiro e também o Flamengo. O Flamengo, como tem gente falando, foi uma fake news espalhar na terra. Foi um recado falando que o Flamengo é o filho do Flamengo, alguma coisa assim, tipo, o filho do Flamengo, algo do Flamengo. E aí, Globo.com publicou, TNT publicou, e não é verdade, né? O Cavani respeita o Fluminense. O Cavani sabe que Libertadores final tem a pressão dos dois lados e tem tudo para ser um grande jogo. Então, a mídia vai trabalhar como o Fluminense favorito e não é bom o Fluminense também iludir, né? Ó, o pézinho no chão, boca junto e tal. Tem a sua estratégia, tem ali o seu plano definido de ataque. Enfim, quero saber de vocês o que vocês acham. Deixem aí nos comentários, mas não deixem de se inscrever no canal porque a sua inscrição é fundamental para a gente trazer mais vídeos, para a gente trazer mais conteúdo. Beijo, tamo junto e até o próximo vídeo. Valeu!